Ponte Preta A cidade desfraldado Friquem branco é sua cor Ponte Preta vai pro campo Pra mostrar o seu valor Ponte Preta inflamante Ponte Preta emoção Ponte Preta gigante Arra de campeão Seu estável, majestoso Seu nome, uma glória Ponte Preta sempre e sempre Na derrota e na vitória Ponte Preta Ponte Preta O fulho de nossa terra Ponte Preta de paz Ponte Preta de guerra Ponte Preta de paz Ponte Preta de guerra Ponte Preta Ponte Preta